Glória a Deus, foi sempre a minha alegria Chego ao rio de janeiro Ai meu povo, terra, cruzada, vamos lá na futebol Meu amor, no dia a dia, embalado na magia Porque, porque, no seu povo Ai meu povo, que solta o coração Na maior felicidade Queijo, é lindo a gente ver Nosso Brasil, contagiando essa cidade Explora o coração Na maior felicidade É lindo ver o nosso Brasil Contagiando e sabe A louca do Brasil, irmão Explora o coração Na maior felicidade É lindo ver o nosso Brasil Contagiando e sabe O fim dessa cidade Alô meu povo Explora o coração Alô